KOKUGI NO UNDO GAKO EI O INTERNATIONAL ITSU MO TAKAKU IKIDERU AITO BAIXO MADETSU RENTEIKU JIDITSU DEMORIAGARU IKITE HIKARU TOSHIGASUKINAGARA SHITA GAKURU HIKARI WO ABINAGARA SHORI NO SOMI TEU HARUKI KOKUGI NO COLORADO BURAGI NO ROKORI É TEU PASSADO AO VIRRUBRO MOTIVO DE FESTA EM NOSSOS CORAÇÕES O TEU PRESENTE DE ESTUDO TRAZENDO A TORCIDA ALEGRES EMOÇÕES COLORADO DE ASI SELEIRO TEUS ASTROS CINTILAM NO CÉU SEMPRE AZUL VIBRA O BRASIL INTEIRO O CLUBE DO POVO DO RIO GRANDE DO SUL TOSHIGASUKINAGARA SHITA GAKURU TOSHIGASUKINAGARA SHITA GAKURU HIKARI WO ABINAGARA TOSHIGASUKINAGARA SHITA GAKURU TOSHIGASUKINAGARA SHITA GAKURU HIKARI WO ABINAGARA TOSHIGASUKINAGARA SHITA GAKURU HIKARI WO ABINAGARA SHORI DO SOMITE zaruki COCUGINO COLORADO BURA GILL Its loguri É TEU PASSADO ALU VIRUDO ÓTIRU DE FESTA EM NOSSAS CORAÇÕES O TEU PRESENTE DE ESTUDO TRAZENDO A TORCIDA A LEGUE EMAÇÕES Colorado de ases celeiro Que os astros cintilam num céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro O clube do povo do Rio Grande do Sul Kokubi no mundo que oen O Internacional Itzu o Takaku inteiro O baixo made surete iku Titizo de Moriakaru Ikite Hikaru Shigasuki na Hittagaku Hikari o Api Nakara Kokubi no mundo que oen O Internacional Itzu o Takaku inteiro O baixo made surete iku Titizo de Moriakaru Ikite Hikaru Toshigasuki na Hittagaku Hikari o Api Nakara Chorino Somite Waruki Kokubi no Colorado Burajino Rokori É teu passado ao virrubro Motivo de festa em nossos corações O teu presente diz tudo Trazendo a torcida alegres emoções Colorado de ases celeiro Teus astros cintilam num céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro Com o clube do povo do Rio Grande do Sul Kokubi no mundo que oen O Internacional Itzu o Takaku inteiro O baixo made surete iku Titizo de Moriakaru Ikite Hikaru Toshigasuki na Hittagaku Hikari o Api Nakara Kokubi no mundo que oen O Internacional Itzu o Takaku inteiro O baixo made surete iku Titizo de Moriakaru Ikite Hikaru Toshigasuki na Hittagaku Hikari o Api Nakara É teu passado ao virrubro, motivo de festa em nossos corações O teu presente diz tudo, trazendo à torcida alegres emoções Colorado de asa e celeiro, teus astros cintilam num céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro com o clube do povo do Rio Grande do Sul Kukugi no hundo ga koei, o Internacional Itzumotakaku ikideru Toibasho maditsureteiku, jijitsu de moriakaru ikite hikaru Oshigasugi nagara shittagakuru, hikari wo abinagara